Estamos com o Luís Cruz, é o nosso convidado hoje da Boa Nova, veio aqui dar a conhecer todo o seu trabalho, todo o seu percurso. Veio mostrar-nos e dizer-nos quem é o Luís. Luís Cruz, obrigado por estar-te aqui e disponibilizar-te para vir até à Boa Nova, a livrar do hospital, por um ver esse trabalho, para além do espetáculo que também vais ter nesta noite e em muitas outras noites. Fala-me um pouco do Luís Cruz, quem é o Luís Cruz que aparece agora neste mundo da música, enfim, onde tantas vozes têm aparecido e com tanto sucesso. Desde já, obrigado pelo convite, é um privilégio estar aqui. Luís Cruz sou eu, tenho 10 anos de música, algumas experiências, passei por alguns programas de televisão, sou compositor, autodidata e pronto, agora estou numa fase nova da minha vida, musical e não só. Sei que começaste pelo hip-hop, gostas muito de solo, enfim, o que é que te trouxe e te inspirou para de facto chegares aqui a este, onde estás agora, a este patamar? Acima de tudo, acho que o que me trouxe até aqui foi a resiliência, porque quando tu tens um foco e tens um objetivo, eu acho que é difícil, tu te desviares do caminho que tu queres para ti. E foi isso que me trouxe até aqui, foi a persistência e o investimento, porque tudo aquilo que eu ganhava, eu investia na música praticamente. Então fiz o meu estúdio, criei o meu espaço, mantive as minhas composições e fui tentar melhorar sempre com o tempo e foi isso que me trouxe até aqui, sempre trabalho árduo e algumas dificuldades, porque é normal, porque quando vens do zero, de uma aldeia pequenina e não tens grande acesso à música, tens que te desdobrar. Aquela importância que teve a tua participação, enfim, nos ídolos, no The Voice, este género de concursos acabam por promover aquilo que muitas das vezes e tantas vozes não conseguem chegar. Esse foi um pulo e foi o clique que tu tiveste na altura para, de facto, agora entrares numa carreira sólida, de facto, numa carreira sólida. É sim, é importante. É importante porque eu percebi... Mas não é tudo, não é? Não, não é tudo, porque, imagina, há quantos artistas é que conheces, aliás, que conhecemos, que tiveram um êxito e não fizeram mais nada na vida. Há muitos, há muitos, a gente conhece. E até temos aqueles que tiveram grandes temas, nenhum deles foi um êxito, tipo um hit, como se chama agora, e são grandes artistas. Por exemplo, estou-me a lembrar do Jobo na Massa. Há muita gente que não sabe quem é, mas é um grande músico, é exímio na performance, não é? Eu acho que é importante tu experimentares e veres qual é que é o teu caminho, mas não é tudo, porque se não trabalhares, se não mantiveres o foco, eu acho que não vale a pena, porque estes programas de televisão são muito bons, mas quantos é que tiveram num programa de televisão e quantos é que ganharam e hoje não têm carreira? Pode abrir portas, mas não é tudo. Depois há muito trabalho para chegar, de facto, a este patamar de um trabalho sólido, de mostrar, enfim, neste mundo musical, que não é fácil entrar, mostrar todo o nosso trabalho. São portas que se abrem, mas não é tudo. Eu acho que é assim, eu acho que pode haver portas que se abram, mas eu sinceramente acho que aquilo é um olho de chaves. E tu é que tens de perceber qual é a porta que vais abrir com aquilo. Eu acho que aí é a essência das coisas. Tu não podes pôr a tua expectativa musical, a tua carreira toda fundada ou fundamentada naquilo. Naquilo que é o concurso. Porque senão, não vais conseguir resolver os 99 problemas ou processos que tens à tua volta para conseguir lá chegar. Porque aquilo é um porcento da minha carreira. Imagina. E só tenho 10 anos de música. Olha, Luís, 10 anos de música, mas fazes e fizeste parte da abertura dos concertos de Roupa Nova. Isso foi mais um impulso. Isso foi... Como é que isso aconteceu? Como é que aparece, enfim, esse convite e como é que chegas aí? Enfim, o Roupa Nova, todos conhecem, não é? Todos nós, tempos atrás, e nós um pouco mais velhos, conhecemos essa música. Como é que apareces aí? E esta, de facto, é mais a tal porta que se abre, enfim, num outro âmbito, não é? Isto aqui já é uma porta. Isto aqui já é uma porta. O aproveitamento que nós fazemos das coisas depende também da perspectiva e de onde nós queremos chegar. Da nossa ambição. Eu caí e não foi de paraquedas, porque eu tenho 10 anos de música e o meu objetivo sempre foi fazer os Coliseus, desde a primeira vez que eu fiz uma música. Eu disse, eu quero cantar as minhas músicas no Coliseu. E tens isso na tua página de Facebook, também escrito. É, isso é verdade. Sempre foi isso que eu quis. Eu gostaria de fazê-lo aí num pessoal, não na abertura de alguém, mas para mim foi um grande privilégio, porque é uma grande banda e uma grande referência para qualquer músico. Mas eu acho que foi uma porta que apareceu à minha frente. Agora vamos tentar ver o que é que está do outro lado e desbravar um bocadinho o terreno. Foi, como disse, não caí de paraquedas porque estava preparado, mas foi uma surpresa para mim. Tu apareces agora com três temas, que são aqueles que estão a fazer mais e estás a fazer a tua promoção. Entre a sala, talvez seja tarde e Rio. Já vamos falar desse talvez seja tarde, porque há aqui uma frase que de facto marca e diz muito do que é este tema. São para já estes três temas de muitos que tens para lançar, certamente o álbum e um conjunto de uma duzinha de temas que sairão. São os temas principais que agora promove-os, estes? Sim, são. Mas é assim, a minha perspectiva é, todo o tema que eu lançar a seguir ao último, para mim vai ser sempre o melhor. Porque se não for para sentir, se eu não sinto que estou a melhorar, não acho que não... Agora é assim, acho que estes temas gradualmente vão mostrando um bocadinho mais de mim. Eu promovo-os com toda a seriedade que eles merecem. Agora estou mais debruçado sobre o Rio, porque foi o último que eu lancei, faz hoje uma semana. Mas os outros realmente são a minha perspectiva da vida, a minha visão das coisas. E eu acho que alguns são mais sobre histórias, outros são coisas da minha cabeça, outras coisas realmente são histórias reais. Isso tudo depende do momento de inspiração. Eu estou a promover estes, mas o meu objetivo é mais e mais. Eu posso lançar temas sempre que eu quiser, porque eu já tenho alguns temas gravados. Sim, preparados. Um deles já está pronto, o outro está mesmo a terminar e tenho dois que estou a começar a fazer agora uma produção nova, para dar um passo em frente. Tu tens um tema que talvez seja tarde, nós vamos pistá-lo de outra maneira, vamos já passá-lo a seguir. Mas houve uma coisa que eu li, enfim, em um dos teus lugares, redes sociais, em que dizia que, e sobre talvez seja tarde, com esta música cheguei à conclusão que se pode ter o coração de um lado e o amor do outro. Percebe que se pode, ou percebi que se pode, sem se saber, compor para uma mulher a mão do outro. É de facto fantástico esta frase. Foi uma marca, ou esta música deixou-te uma marca muito importante? Como foi? Deixou-te, sabes porquê? Porque eu fiz a música numa altura da minha vida em que eu estava um bocadinho desviado daquilo que é o propósito para a minha vida. Estás entendendo a que eu quero chegar? Sou. E depois percebi que fiz a música e o objetivo, ou melhor, o coração onde ela deveria chegar, a inspiração para mim, para aquela música, era outra. Ou seja, eu estava numa situação de vida, mas mais tarde eu percebi, pá, não, eu escrevi naquela altura, mas não era para aquela pessoa, afinal tinha outro objetivo. Eu também fico um bocado trocado as ideias, mas a verdade é que a música resume muito o que é uma relação. Então, tens duas perspectivas nesta música. A primeira é a de uma pessoa que não te larga, que não deixa fazer a tua vida, que tem ciúmes por tudo e por nada, mas ao mesmo tempo também tens uma pessoa que te ama incondicionalmente. E aqui é, lá está, tens dois mundos. Tu vais para o lado que te amarram ou para o lado que te seguram. Então é um bocadinho sobre isso que fala a música. Música talvez seja tarde, nós estamos ao vivo fundo, vamos ouvir um pouco. Tema que vamos ouvir agora sim e está a continuar com música de fundo. Depois aparece o Rio, que é o mais recente, é aquele que lançaste. Enfim, um pouco diferente destes dois temas que nós conhecemos. É uma panóplia, enfim, que tens de sons, que vais juntando, mesclando, mas nunca fugindo desta linha. Enfim, que tem estes dois temas. O primeiro, como nós referimos, e está aqui nestas três faixas, o entre a sala e talvez seja tarde. São muito parecidos. O Rio foge um pouco. Tens diversas alternativas, diversos sons para mostrar-se. Sim, isso foi uma altura que eu decidi que ia sair da caixa para tentar perceber com onde é que estaria a minha... Um bocadinho também o meu conforto estratégico. Quis experimentar só isso. Era mesmo o objetivo experimentar, para ver qual era a sensação. E sinceramente não é o estilo de música que me faz sentir mais confortável e que me apraz mais. Portanto, eu vou tentar manter sempre a questão orgânica. Claro que temos de dar um toque mais fresco nas coisas, normal, não é? Mas a minha queda para a música orgânica, a tocada realmente com instrumentos reais, é muito grande. Sim, porque tocas piano, tocas guitarra, percussão, bateria, enfim, fazes um pouco de tudo. Tens noção do que é a música, da maneira que a podes colocar, enfim, conhecendo... Sim, é isso e acrescentando e valorizando esse fator, eu gosto também de trabalhar com produtores que me possam ajudar a melhorar e a pôr as coisas no papel, porque às vezes tu podes ter... Tens algumas referências como produtores, tens algumas referências nacionais, produtores? É assim, acho que há produtores para todos os gostos. Gosto muito em termos de música eletrónica, EDM, há um produtor que é meu amigo pessoal, também tem 10 anos de música, que é o Mel. Ele está no top 30 dos DJs nacionais, ficou nesse top este ano, ano passado não conseguiu. Eu acho que ele é uma referência para muita gente desta nova onda, ele é fantástico, ele está ao nível dos melhores. Sim, tenho outros produtores, o produtor da Holotone Music, que é a minha label, a minha produtora, o Cosmic, eu acho que ele está dentro daquele registro balançado também é muito bom. Mas há outros, há outros, eu acho que não... Estar aqui a pôr o rótulo, só acho que eu vou atrás, por exemplo, Nuno Romano, em questões orgânicas, é uma produtora de música orgânica, o Nuno Romano. É um produtor fora de série, porque ele está a fazer coisas que não são da área dele e estão a fazer cenas excelentes, mas dentro daquela que é meu estilo de produção real, aquilo que está dentro da minha vontade e do meu saber, ele é o produtor que eu procuro. E apesar de estar agora a trabalhar numa produtora nova, que vamos fazer assim algo mais fresco, eu quero talvez lançar um EP com música só feita com instrumentos reais, então já sei quem vou procurar. É o Nuno, porque o Nuno Romano é realmente um master daquilo que faz e eu procuro, é isso, é pessoas que me ajudem a pôr no papel, no programa, aquilo que eu tenho na cabeça, que às vezes não é fácil. Essa é a minha maior dificuldade. Eu tenho tudo aqui... Transportar, sim, e depois transportar para a realidade. É difícil. Olha, Luís, agora estás, enfim, como disse, a passar a fazer a promoção dos teus trabalhos, tem sido televisão, muita rádio e muitos rádios locais, que acabam também, como nós, fazer a promoção desse teu trabalho. Agora, tem sido fácil, sabendo que apareceram nestes últimos tempos muitas vozes nacionais, excedentes vozes nacionais, agora este passo para entrar neste mundo da música, tem sido fácil? Como é que tem sido a tua promoção a nível nacional, que sei que tens andado por montes e vales, como se estima a dizer aqui pela zona, como tem sido essa promoção? E o que é que tens encontrado, enfim, naqueles que gostam de ouvir o teu trabalho ou que têm ouvido o teu trabalho? Os teus trabalhos? É assim, eu acho que isto dava pano para mangas, mas resumidamente, eu já estive no monte, naquela questão dos coliseus, neste momento estou no vale, mas se estou no vale é porque eu tenho que estar aqui, neste momento. Eu estou a passar agora por estas rádios e esta batalha, estou no campo de batalha agora e o Luís Moreira tem-me ajudado muito. E eu acho que tu, se entendeste que mesmo estando no monte, podes ir para o vale a qualquer momento, tu vais manter sempre o foco na batalha. E eu acho que isto é o mais importante. Eu não vou dizer que sou melhor que os outros, eu não sou, as pessoas é que têm de tirar a conclusão dela. São ações e as conclusões. Mas entendem? Porque para mim era muito perpotente a minha parte dizer que sou melhor do que não sei quem. As pessoas é que têm de achar isso, porque eu até posso achar que sou e as pessoas não acharem. Agora é assim, eu não faço promessas, mas se fizesse, eu prometeria sempre música de alta qualidade. Se não tocar a música, toca a letra. Se não tocar a letra, toca a música. Mas alguma coisa vai ter que tocar nas pessoas. Eu estou numa questão de superação e um batalho interior todos os dias para chegar onde eu tenho que chegar, que é as emoções das pessoas. E penso que tens chegado, até pelo feedback, e eu antes de falar hoje contigo e depois de ter falado com o Luís Moreira para a entrevista, enfim, fiz uma pequena pesquisa, enfim, também desses trabalhos para saber, enfim, como é que as coisas estavam e o feedback tem sido, pelo menos pelo que percebi, ótimo. Tu vais estar hoje, e estamos a gravar hoje para esta emissão e depois ir para o ar nos próximos dias, vai estar nos espíritos, enfim, também são locais onde tu vais apresentar de maneira diferente a música, não é? É de maneira diferente. É de maneira diferente. Música diferente daquela que nós ouvimos no disco, não é? Num ambiente diferente. Esse palmilhar de quilómetros certamente vai-te levar onde tu queres, já que tu afirmas que a música é de facto o teu caminho. Foi essa a frase que te marcou. A música é o meu caminho. Delineaste esse trajeto e agora, como disseste, estiveste no topo, nos Coliseus, e agora andas no vale, andas a promover, esperas que venha aí uma época que é o verão, que é a grande época vossa e de todos os artistas, que seja um verão cheio. Tens essa perspectiva e mantens esse foco na música, é o meu caminho. É, eu tento e quer dizer, eu mantenho o foco sempre naquilo que eu quero, mas eu nunca me esqueço que todos os dias contam. E é importante saber que daqui a 200 dias, mais ou menos, sensivelmente, muita coisa pode estar a acontecer, mas até lá há 200 oportunidades que eu tenho que criar todos os dias, comigo mesmo e com outras pessoas e com outras instituições, não é? abrir portas ou ter as chaves na mão para abrir as portas para lá chegar, porque só esperar pelo verão não chega, porque tem que haver uma estratégia, tem que haver sempre. Eu espero que no verão já possa estar... Já tens tido alguns contactos, enfim, para o verão? Mais ou menos. Não tanto quanto gostaria. Sim, porque esse trabalho, como dizes, não tem sido fácil, não é? As pessoas parecem que... Eu sinto que as pessoas, mesmo na rua, às vezes têm medo de me solicitar alguma coisa, nem que seja um olá. Eu não sei, eu tento quebrar esta barreira constantemente com as pessoas, porque as pessoas olham para mim e dizem, pá, ele está ali, eu estou aqui, não, às vezes apetece... Eu já cheguei a ponto de chegar ao pé de pessoas e ainda não acaba, vamos tirar uma foto, vamos dar um abraço, assim, porque as pessoas parecem que ficam reticentes. Eu nunca fiz uma atuação assim, já estou aí em bares e assim, fiz uma coisa ou outra, mas assim, nesta dimensão, eu espero mesmo que a casa esteja cheia, porque é para isso que eu estou preparado. Se calhar estou mais preparado para casas cheias do que casas vazias. E hoje vou estar nos espíritos, na expectativa que as coisas vão correr pelo melhor. E certamente vão correr pelo melhor. Vamos ouvir um pouco do Rio, para então, pois, falarmos, enfim, deste futuro que tu esperas, mas que seja de facto bom. É complexa e é a virtude de uma vida Junto a ti Tu a peço eu vi Junto ao Rio Desdobro o meu viver Pois comigo tu estás É uma dicotomia Entre o céu e o mar Assim quero ficar Feliz E assim quero ficar Feliz Feliz E assim quero ficar É tão simples é Sonhar quando estás perto Este é o tal tema que tem meia dúzia de dias, Rio é mais um sucesso, Luís Cruz, é ele o nosso convidado na Boa Nova hoje. Disser que a Boa Nova tem um programa que chama-se Cássefazem Cásse Tocam, é de Pedro Oliveira, é ele que tem esse exclusivo nesta casa. Vozes nesta semana está a canto ao desambujo, a promoção para a semana que vem é de Pedro Brunhosa e portanto ele tem esse exclusivo. Hoje roubei-lhe, não há qualquer problema. Luís, já há pouco falámos, enfim, da tua expectativa no meio e no mundo da música, aquilo que esperas. Há uma nota que, enfim, também gostaria de saber a tua opinião sobre aquilo que é um trabalho das editoras, das promotoras, tu estás ligado, enfim, ao grupo cheado, na promoção deste trabalho. Se têm importância, se às vezes fazem o que devem ou não fazem, qual é a tua ideia sobre isso? Isso é uma boa pergunta, porque isso é tudo muito relativo. Isso tem a ver com a expectativa que tu crias. Eu tenho tendência, e não tomem isto de uma forma pessoal em nada, mas eu relativamente a tudo, eu criei sempre uma alta expectativa e agora a minha experiência de vida está-me a fazer não criar tanto. Estás a entender? Um passo de cada vez. Exatamente, porque se eu ponho as minhas expectativas no máximo e as pessoas não correspondem, vão-me desiludir, mas elas até podem estar a fazer um bom trabalho. Eu estive no Coliseu, já estava no grupo cheado, mas eu quero mais, já quero mais. E já há algo que está a ser tratado. Espero revelar isso na altura certa, mas provavelmente poderei voltar aos Coliseus. Estamos a reunir, já reunimos, agora vamos ter uma reunião novamente para ver qual é essa possibilidade. E eu acho que o importante é tu entenderes que onde há pessoas há falhas. Sempre, sempre, sempre. Só não falha quem não arrisca. Exatamente, exatamente. E é o que o grupo cheado está a fazer comigo. Onde há pessoas há falhas. E onde há falhas tem que haver arestas limadas. E eu acho que é isso o processo em que estamos. Porque fizemos com o Coliseu, que roubem sim, mas agora outras coisas têm que ser trabalhadas. A questão de equipa, não é? Aquela questão que te vai fazer levar mais além, que eu já não preciso falar e eles vão entender. Estamos ainda em processo de conhecimento e eu acho que isso é a reflexão mais importante que eu faço em relação ao meu agenciamento no grupo cheado. Estamos no Natal. Como é que vai ser o Natal, Luís? Já tens alguma coisa para este Natal? Vai ser muito especial? Ou vais andar por aí também nessa divulgação e promoção dos seus trabalhos? Eu vou tentar manter com o Luís Moreira esta conexão para continuarmos a fazer divulgação nas rádios? Digo-te, não vai ser fácil com o Luís Moreira. Não vai ser fácil. Não sei que ninguém quer ouvir, ninguém nos ouve. Ninguém ouve. Não, acho que é engraçado e nós também, como amigos, também temos crescido. Enquanto colegas de trabalho, também tem sido importante. Espero que isto mais à frente dê frutos. E vamos mantendo assim. Agora, na altura de Natal, as duas últimas semanas de dezembro, não vale a pena fazer grande coisa. Pode ser que saia alguma razão. É de novo, vida nova, não é? Completamente. Para mim, completamente. Se Deus quiser. É esse o objetivo para mim, mesmo. Ano novo, vida nova, novas perspetivas, algumas mudanças, mesmo na minha vida pessoal, na minha vida enquanto músico. E agora vamos fazer a avaliação do que foi este ano de trabalho. Para finalizarmos, e a conversa é com uma estreita, estávamos aqui mais uma tarde agora a falar sobre isso. Qual é a mensagem que deixas àqueles que, enfim, te ouviram pela primeira vez, ou ainda não te ouviram? Ou àqueles fãs que agora começam a acompanhar-te mais? Qual é a mensagem que deixas e, enfim, aquilo que tu sugeres neste mundo da música, que às vezes não é tão fácil quanto parece. Pois não, não é? Aquilo que eu sugiro, eu vou falar só de mim, não é egocentrismo, mas é porque eu tenho que falar só de mim. Estamos a falar também de Luís, não é? Pois, exatamente. Aquilo que eu vou dizer às pessoas é, podem criar expectativas em relação a mim, porque eu não vou desiludir. E é isto que eu tenho tentado passar ao longo dos anos para as pessoas. As pessoas podem depositar a confiança nelas, porque eu não vou, não estou à espera de desiludir e espero que elas realmente se mantenham em contacto comigo, porque é importante. E não tenho medo de me abordar, porque eu estou cá para isso. Luís, só tenho a agradecer a tua presença. Sei que não é fácil, vais preparar o espetáculo mais logo e outros tantos que tenham sucesso. E nós gostaremos para divulgar, conforme estamos a fazer nestes seus trabalhos, outros que futuramente lances, gostaremos para também o promover, já que música de qualidade também passa nesta estação. Obrigado por estarmos aqui conosco. Espero voltar. Obrigado. Ok, fico às vezes já convidado para a próxima oportunidade. Obrigado, Luís. Obrigado. Obrigado. Talvez já seja tarde, mas vou prometido dar.